Fala galera Vim pegar o latão Com a chuva Moei tudo Que chuva hein Agora eu vim comprar os vidros Pra nós fazer as pimentas Eu ia comprar um guarda chuva Peguei na mão, trouxe até no caixa Pô, falei Não sou de açúcar Que que tem que dar uma moiadinha Não vai ficar doente Aí dei uma moiada Comprei 10 vidrão Desse aqui ó Para pô Para pô Para pôr pimenta dentro E Agora eu vou ali comprar Vinagre Preparar os curtidos E segue as cenas, meus olhos estão emassados Bora lá Vinagre comprado Vidro comprado E latão comprado Agora vamos pra casa fazer Conserva, fazer churrasqueira Fazer vidro pro Youtube E ganhar dinheiro Trabalhar não se trabalha Aio, vidro, milagre Segue as cenas Já que nós temos que fazer churrasqueira É aquele esqueminha Só tirar isso aqui Coloca lá dentro Só que aqui eu fiz uma modificação E aqui também fiz uma modificação Chique 10 O último Dá pra você fazer dentro de casa Seu churrasco Mas o duro é achar esses bujãozinhos aqui Não acha essa bagaça Eu só tenho esse Mais dois que tá jogado ali no chão Acabou Vai ser só essas daqui mesmo Vamos conversar E aí meus amiguinhos Que curte os meus vídeos Tá tudo bem? Aí, você? Então tá bom O que eu tenho pra mostrar pra você aqui agora? Presta atenção Olha Tcharam Papai do céu Esse aqui tá top das galáxias Veio Olha Pensa na pimenta que tá ardida Mano Tem uma folha de papagaio aí dentro Tem uma folha de badiro Um vidrão desse aqui Olha que top Veio Eu vou colocar o selo aqui Que fizeram pra mim O selinho De colocar aqui Assim eu vou colocar pra não vender a pimenta Só pensa em dinheiro, Zé Huera Vender pimenta Vender churrasqueira Fazer YouTube Você tá maluco, mano? Dá trabalho fazer isso aqui Tem que plantar Ficar cortando os matinhos Depois tirar a semente Picotar Colocar vinagre Tem que vender Eu acho que tem que custar uns 2 a 3 mil Um vidrão desse aqui E eu tô fazendo por milão Não pago vidro, caramba Milão Você tá dando água na boca Coisa de Deus, né? É maravilhoso, né? Era só uma sementinha Põe na terra, cresceu Tirou uma arvinha e um monte de pimenta Linda do papai Essa aqui eu fiz pra mim Mas tem uma igualzinho Essa tá guardada lá dentro Que é pra colocar pra venda Mas essa aqui é a minha, pra mim comer Vamos experimentar uma pra ver como é que tá Pera aí Ai meu Deus Essa é minha hein, não mexe o saco Nossa o cheiro tá muito bom Deixa eu experimentar esse negócio aqui Será que tá bom? Olha, sente o drama Excelente Um ardido pra mim É um ardido Tem sabor e tem ardume Não é aquele ardido Que você põe na boca e fala Não dá nem pra comer Não, é um ardido que dá pra você Pôr na boca e comer Top, esse aqui é o meu E olha o que eu fiz agora hein Nem curtiu Rapaz, tem todos os tipos de pimenta aqui dentro Eu coloquei rabaneiro, coloquei Carolina Ripper Coloquei dedo de moça, coloquei, 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 coloquei Mexeu, 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 misturou tudo Colocou cebola, alho, o segredinho de indústria E pá, dentro do vidrão, o vinagre já era Zé Ruela, coloca óleo que vai ficar pior no azeite Pinga que fica pior Peraí, deixa eu fazer a minha pimenta Você faz a sua No azeite, óleo, leite de vaca, do jeito que você quiser Mas essa daqui é a minha Pimenta do Zé Ruela Chega lá na Doriana e fala pra eles Ô, coloca mais sal, que tá fartando sal Chega na Coca-Cola e fala Ô, coloca mais açúcar, que tá fartando açúcar Chega na Brahma e fala Essa cerveja sua não tá legal Cada um tem o seu padrão E esse aqui, sou idioma padrão E tá gostosa, não é pra falar não Se você quiser experimentar é só pedir pra mim É milão, fi, milão, milão tá de graça Tamanho do vidro, véi Tem quase um quilo de pimenta aqui Você viu o que dá pra passar a maquininha na terra Plantar as budinhas, ficar cuidando dos matos Cortando, e tá, e a praga Cuida, e depois você vai lá debaixo de chuva, que nem hoje Corre tudo, uma por uma, depois vai lá dentro de casa Picota esse bagulho, tira a semente, lava, deixa tudo bonitinho Pra dar pra ser de graça Eu tenho uma palavra profunda pra te falar pra você aqui Vai tomar seu fiofó, véi Mas não tá dando pra quem quer E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Firme, forte Eu tô nessa pegada aqui agora De churrasqueira, YouTube, pimenta Tem uns caras me ligando aí Ô, tem carne de porco do mato? Carne de veado? Eu acho que eu vou começar a armar mais umas armadilhas aí Porque o povo agora tá querendo carne de beado Porco é difícil pegar, viu gente? Beadinho nós tem sempre Se eu não tiver hoje, eu falo pra você Carma que amanhã nós tem No dia seguinte nós tem um veado pego lá Porque veado é o que mais tem nesse mundo Você já viajou nas ideias? Viajar nas ideias, cara Serviço repetitivo, você fica fazendo o negócio Não muda nada Então a mão já acostumou O corpo já acostumou E depois você começa a fazer o serviço Sem pensar no que você tá fazendo E a sua mente vai pra outros cantos Cara, eu sou um cara que eu viajo demais Pensa num peão que viaja, sou idiota Ou já fiz disco voador Ou já fui presidente dos Estados Unidos Ou já fui combatente na guerra Sabe? Criar aquele filme na tua cabeça Fazer um negocinho Que hora que você... Pensa que não Você olha no relógio e fala Porra, velho Já passou a hora E às vezes você tá tão fissurado Naquele pensamento Prendido naquele que você tá viajando E alguém chama a tua atenção Fala Ô, tomar no rabo Tá quase batando aqui o soldado Tá vencendo a guerra Ah, dá licença Lógico que você não fala isso pro cara Mas no seu sentimento Você fala Pum, tá, mano O cara me tirou do meu transe Se é assim Eu fico num transe, mano Nossa Quando eu penso em guerra Esses negócios Da tir Nossa, mano Tanque Eu joguei granada Eu matei uns 300 O bagulho é louco nessas viagens Só que Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso Mas pra nós, homem O problema é mais sério, né, velho A gente usa essas carças de abrigo Moletom Você viaja nessas ideias Que eu sei que você viaja Que eu tô ligado E você fica viajando Numa certa forma Que depois Você fica meio imóvel, né Você não consegue se mexer Se eu levantar daqui Vai dar B.O. Tem um negócio Então não dá pra você sair andando No meio do povo Você tem que ficar sentadinho Quietinho Até baixar a pressão Porque, olha Mulher Já não tem nesse negócio, né Mulher Você não fica sabendo Elas Oi, tudo bem? Mas o homem não tem jeito Tá pensando no quê, hein? Meu, nesse Japão aqui agora É só chuva Chove 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 lá fora e aqui Faz tanto frio Dá vontade de dizer Aonde está você Me telefona Lembra dessa música? Porra, velho Eu curti essas paradas aí As músicas da nossa época Eram as músicas top, né, mano? Nossa Nossa Eu sei que tem bastante gente Que é da mesma faixa etária minha E a gente curtiu umas músicas Que era gostoso da gente ouvir, né? Música de discoteca Diferente das músicas de hoje, né? Tum, tch, tum, tch, tutum E bunda pra cá E é esquisito, né? Eu prefiro mais a nossa época Uma cidade da época de agora Vai chegar uma hora Que eles vão falar Ô, na minha época Aquele negócio da menina Põe a mão no joelho Fica Tum, tch, tum, tch, tum, tum Aquilo que era da hora, mano E o que será que vai ter Depois disso, né? No futuro Eu acho que vai ser aquele negócio Que fio o dedo no fiofó do outro Fica rodando assim É arte moderna Vou comer mais uma pimentinha Porque tá gostosa Vem cá com o papai Vem Cima de um prato de feijão Rapaz Fica top das galáxias Ai, que delícia Oi Ai, que delícia Eu queria aproveitar esse videozinho aqui E agradecer você Que foi lá no canal do Menininho Se inscreveu lá Muito obrigado mesmo, hein? Vocês são top, velho Mas eu achava que ia muito mais, hein? Porque o vídeo que eu postei Falando do canal do Menininho Quantas views ele teve Vamos dar uma olhada aqui Pera aí É aqui No curto e no grosso Quantas views teve Aquele vídeo Zé Ruela Seu canal Teve mil visualizações Poderia ter ido todo mundo lá no canal do Menininho Se inscrevido lá, né? Pensou que bonito que não seria? Mas não vai, né? Por que as pessoas pensam diferente? É por isso que o mundo não vai pra frente, velho As pessoas pensam muito errado Ô Zé Ruela Cê tá ganhando dinheiro pra apresentar esse menininho aí? Tô não, ô maluco O pai do Menininho O Garagione Ele falou Eu nem sei o nome do cara Chamei de Garagione Ele ficou tão feliz Que o canal do Menininho subiu Aí ele ligou pra mim E falou Ô Zé Ruela Vamos sortear uma churrasqueira Eu pago a churrasqueira Ele mandou 10 mil de superchato Numa live De 10 mil Eu vou ficar com 7 contas Eu vou fazer uma churrasqueira Cê tá entendendo? Uma churrasqueira Que eu poderia vender ela 25, 30 mil Eu vou vender ela por 7 mil Ô, 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 ô Seu mula Trabalha com a sinceridade Com a coisa certa A gente tá com 7 e 1 Seu fiof Ó, ó, ó Quantos inscritos tem lá no canal do Menino? Agora, deixa eu ver aqui Passou, velho Hahahaha 212 Cara, agora no momento da gravação desse vídeo 212 Vou deixar a descrição dele aí de novo Aí embaixo Vai tá também fixado um comentário Que eu vou comentar Dá uma força pro menino Eu não tô ganhando nada O pai dele não tá ganhando nada A mãe dele não tá ganhando nada Ninguém tá ganhando nada Nós só tá fazendo a alegria do menino Ele nem entende o que eu tô falando Ele não entende português Se inscreve lá pra deixar o menino feliz É só pra fazer a alegria do menino Ué, que merda, velho Você não para mais de falar nesse negócio É porque eu fico estressado, mano Por que que o ser humaninho é tão ruim assim? Você que tá aí Do outro lado da tela Pra morrer de quê Tu é tão ruim assim Não custa nada É somente ir lá se inscrever E pronto, acabou Oxi, oxi, oxi Então vamos falar o seguinte Se você não quer se inscrever no canal do menino Tudo bem Se inscreve no meu aí Que eu também fico feliz Eu não tô pedindo dinheiro Me dê trabalho Que eu ganho dinheiro do meu suor Me ajuda a vender as pimentas Me ajuda a vender churrasqueira É só isso Eu preciso trabalhar Eu tenho que trabalhar O pau tora aqui comigo Um abraço pra vocês, hein Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque eu nem sei mais o que falar Esse vídeo ficou uma mistureira do caramba Nossa, na hora que eu acabar o vídeo Eu vou começar a cagar ardido, velho Que isso? Em cima de um feijão Aquilo ali vai ser bom demais, hein O dragão do Japão Beijão pra você Que tudo de bom aconteça na sua vida Você seja feliz Tão feliz, mas tão feliz Que você fala Eu vou me inscrever nesse canal Porque eu tô muito feliz Eu também fiquei feliz Ô, seu Nutelinha Lindo Tchau Eu tô cansado Eu vou pra dentro Obrigado Viu? Ó Eu vou moeder você Eu fofinho Esses meus vídeos Têm ajudado muita gente Que entra em contato comigo Pelo WhatsApp E a gente conversa Eles falam que Olha Eu tava em depressão Eu tava com problema E seus vídeos me ajudou Eu gosto muito de escutar o seu Eu não sei Pra mim Não tem nada a ver Mas tem hora que eu escuto Uma voz do além Zé, mulher Você vai ser usado Para poder Ajudar as pessoas Que estão debunidas Você será um saco Para fazer com que essas pessoas Ficam felizes Sei, né? As vezes Essas coisas acontecem Já é pra mim ter batido com as cachuletas Mas parece que eu tô aqui Porque Deus tem alguma coisa De importante na minha vida E as vezes a coisa importante Que eu tenho na minha vida É falar Nele pra você Então, segue as cenas Do próximo Quem sabe A gente fala um pouco mais Um abraço pra você Tudo de bom aconteceu Só que eu tô Beleza Tchau Eu fui É uma era de declínio É a era da apostasia Eu quero que vocês prestem muita atenção Pra esse versículo Nós vamos ler Ora, o Espírito afirma Expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores E a ensino de demônios Queridos irmãos Isso é a Bíblia que fala O que estão ensinando por aí Sobre a ideologia do gênero Todas essas coisas Irmãos Ouçam É ensino de demônios Não deem ouvidos Pela hipocrisia Dos que falam mentiras E que tem cauterizado A própria consciência Sabe porém Isto Nos últimos dias Sobrevirão Tempos difíceis Pois os homens Serão egoístas Abarentos Jactanciosos Arrogantes Blasformadores Desobedientes Aos pais Ingratos Irreverentes Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Enfatuados Mais amigos dos prazeres Que amigos de Deus Ufa Puxa quanta coisa É tudo que está acontecendo hoje